Jornal da Cidade, oferecimento, Ricardo Alfajoias, 40 anos de tradição, duas lojas no centro de Lavras, 98702-6505. Olá, este é o Jornal da Cidade desta sexta-feira, 19 de fevereiro. Confira o que é destaque. Prefeito de Jacif, Fabiano Moretti, fala sobre notícia informando que a cidade teria perdido doses de vacinas contra a Covid-19. Começa o pagamento da segunda parcela do IPVA 2021. Rodada do Brasileirão deste fim de semana pode decretar o campeão da temporada 2020. E você vai ver também a previsão do tempo deste sábado e domingo. Jornal da Cidade começa agora. Na última quarta-feira foi veiculada a informação que a cidade de Jacif teria perdido doses das vacinas contra a Covid-19 em decorrência de que frascos teriam sido abertos e as doses restantes não teriam sido aplicadas. Por isso, a nossa equipe foi ouvir o prefeito da cidade, Fabiano Moretti, que falou para o Jornal da Cidade. Venho através deste vídeo relatar o fato que ocorreu hoje aqui em nosso município, em especial na Secretaria de Saúde, sala de vacinas. Hoje pela manhã, como de costume, como sempre vou na Secretaria de Saúde, me deparei com a funcionária técnica de enfermagem que pela manhã na sala de vacina detectou que tinha dois vidros de vacina da Covid-19 abertos. Ela me procurou juntamente com o secretário de saúde, onde que imediatamente convoquei uma reunião com todos os envolvidos, com o pessoal da sala de vacina, com o coordenador da vacina, o coordenador de saúde, o secretário de saúde, e também a técnica de enfermagem, a coordenadora da atenção básica aqui do nosso município, onde, que depois de muito tempo de discussão, onde nós gravamos uma ata, onde todos assinaram, resolvi, com obrigação que tenho e responsabilidade, de abrir uma sindicância. A sindicância está sendo publicada hoje, na nossa página, é a portaria número 124, de 2021, onde eu estou nomeando três funcionários da saúde, inclusive a técnica de enfermagem que detectou essa falha, juntamente com um médico e também com um enfermeiro, onde eles terão a responsabilidade, com o prazo de 30 dias, sanar todas as dúvidas e, caso necessário for, responsabilizar a quem for. Estamos aqui para trazer transparência na nossa administração e o cuidado pela vida do nosso povo. Fique ligado, porque a segunda parcela do IPVA 2021, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, começou a vencer nesta quinta-feira em Minas Gerais, para veículos com placas finais 1 e 2. Hoje é a vez dos finais 3 e 4. A escala segue até a próxima quarta-feira, dia 24, quando será finalizada com os finais de placa 9 e 0. O balanço parcial feito pela Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais aponta que os pagamentos efetuados até 31 de janeiro somaram R$ 2,8 bilhões. O valor representa 43,7% do total da arrecadação de R$ 6,4 bilhões prevista para este ano. Lembrando que os servidores e pensionistas do Poder Executivo, que até 31 de dezembro de 2020 não receberam o valor integral do 13º salário, tiveram o prazo de pagamento do IPVA prorrogado para 31 de março. A reta final do Campeonato Brasileiro promete muitas emoções para os torcedores de Internacional, Flamengo e São Paulo, que ainda brigam pelo título da temporada. Hoje, às 9h30 da noite, no Morumbi, o tricolor enfrenta o Palmeiras e só a vitória manterá vivo o sonho de conquistar mais um troféu do Brasileirão. Além de levar a melhor no clássico de logo mais, São Paulo precisa vencer o Botafogo, já rebaixado a Série B, na segunda-feira que vem, fora de casa, e bater o Flamengo na última rodada, dia 25, na capital paulista. Além de torcer por um empate entre Flamengo e Inter neste domingo e uma derrota dos colorados na rodada derradeira para o Corinthians. Já o Flamengo encara o confronto com o time de Abel Braga como uma verdadeira decisão, uma vez que a vitória em casa leva o rubro negro aos 71 pontos, dois a mais que o Internacional, o que deixaria o Flamengo dependendo só de si na 38ª rodada. Enquanto isso, o Inter pode ser campeão por antecipação se bater o Flamengo. O time gaúcho chegaria aos 72 pontos e não poderia mais ser alcançado por seus adversários. Embora tenha conquistado tudo nos últimos anos, o Internacional não conquista o título brasileiro desde 1979. E chegou a hora da previsão do tempo aqui no jornal. O mapa do fim de semana está pintando aí na tela e o sábado em Lavras deve ser de sol com aumento de nuvens de manhã. A temperatura fica entre a mínima de 17 graus e a máxima de 28. Pancadas de chuva à tarde e à noite são esperadas. 12 milímetros de chuva com 90% de chance dela cair é o que deve acontecer no sábado. Ventos em 10 km por hora e a umidade chega aos 42%. No domingo, o panorama é o mesmo, porém os termômetros registram mínima de 17 e máxima de 26 graus. São 17 milímetros com 90% de probabilidade de chuva. Ventos a 10 km por hora e a umidade batendo nos 44%. O Jornal da Cidade está terminando. Para você, um ótimo fim de semana, um bom descanso e a gente se fala novamente na segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho